Música Abertura do Rosa, levantou pra dentro da área, cabeçada! GOOOOOOOL! Renanzinho! GOOOOOOOL! É! O gol pra tirar da garganta aquele grito engasgado do torcedor do Manaus! Assistência do Rosa, cabeçada do Renanzinho pro fundo do gol! O Manaus faz o terceiro na Arena da Amazônia! Ajeitou o pé esquerda, pega o goleiro de janta e sobra pra fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Eu tô aqui! Aproveitou o rebote do Jean, bate de pé direito pro fundo do gol! GOOOOOOOL! Soltou uma bomba o Heine de perna esquerda, ela veio quente! Não deu pra segurar Jean! Renanzinho! GOOOOOOOL! o corredor, encontra o espaço Manaus, jogada do Renanzinho trabalha de novo o Matheus Anderson boa enfiada pelo lado direito pro Renanzinho cruzamento na segunda trave, é cabeçado boa bola do João Deone na esquerda pro Renanzinho, encara a marcação do Samuel, belo drible Felipe Baiano boa bola nas costas da zaga, o Matheus caseta tá por ali, o árbitro marca falta falta aí o 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 bola de cabeça vem a equipe do Manaus com o Renanzinho grande jogada do Renanzinho